Pega a linha, meu filho, porque nesse vídeo vai rolar um fogo no parquinho, porque, gente, nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais são as principais diferenças entre norte e sul e centro da Itália. E também vou aproveitar pra falar pra vocês aí o que que os italianos pensam deles entre eles. O que que o povo do norte pensa do povo do sul? O que que o povo do sul pensa do povo do norte? Vem, Verinha, Maria Fifi. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Aqui estou eu pra conversar um pouquinho com vocês e contar realmente quais são as diferenças entre norte e sul e centro da Itália. Sei que muitos de vocês são curiosos e querem saber, né? E também sei que muitos de vocês querem morar aqui na Itália, mas não sabem bem qual cidade, qual região escolher. Então já de entender um pouquinho aí, né, se você quer morar no sul, se você quer morar no norte, se você quer morar no centro, já dá uma boa filtrada ali pra você já entender mais ou menos onde é que você quer começar a sua vida. Então faz assim, antes de tudo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e eu já quero avisar que vai rolar estereótipo aqui no vídeo? É claro que vai. A gente vai falar da maioria e quando a gente fala da maioria, rola o estereótipo. Mas pode ser que você tenha uma prima Neide que mora no sul da Itália, por exemplo, que ela não seja uma pessoa acolhedora? Pode, uai. Uai, claro que pode. Pode ser que você tenha um primo Giuseppe que mora lá em Milão e ele seja aquele tipo de pessoa que não gosta de trabalhar? É claro que pode. Então assim, como já dizia tua mãe, você não é todo mundo. Prima Neide não é todo mundo. A gente vai falar de estereótipo, mas assim, não leva pro coração. Pega só a informação. Beleza? Vamos começar aqui falando do sul da Itália, tá gente? Se você é uma pessoa assim que gosta de um clima mais temperado, um clima mais gostosinho, mais quentinho, o sul da Itália assim, ele é perfeito, tá? Mesmo porque ali no sul da Itália tem aquele clima mais mediterrâneo e é por isso também, né, que acaba sendo o destino principal dos italianos mesmos quando chegam o quê? O verão. Quando chega o verão, o pessoal realmente vai pro sul porque ali, gente, o clima ele é mais gostoso, tá? Velhinha, mas assim, é sempre quente ali, tipo Brasil, sabe? Brasil sempre quente, né? Rola um frio no Brasil também, mas... Sempre quentinho ali, não tem inverno, claro que tem, mas realmente ali o clima ele é mais mediterrâneo, então é tudo mais quentinho em relação aí ao norte da Itália, beleza? Outra coisa também pra vocês entenderem é que ali no sul a gente acaba encontrando a Itália genuína. O italiano mesmo, sabe aquele italiano de desenho animado? O pescador, o agricultor, é ali que tá tudo muito concentrado, acaba sendo a Itália verdadeira, digamos assim, no sul da Itália. Ainda tem aquele monte de varal colocado pra fora, aquele monte de gente gritando, muito pescador, muito agricultor, muito amor pela família e pela comida. Não que isso não exista em outras partes da Itália, tá? Só que no sul da Itália isso aqui tá muito concentrado. Inclusive as pessoas brincam sempre falando que quando você vai na casa de alguém ali no sul da Itália, as pessoas demonstram amor realmente com muita comida, tá? E é realmente assim. Por exemplo, a avó do Lourenço, ela é napolitana. E quando ele vai ver a avó dele, gente, ela só dá comida. O menino come, 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 e ela fica assim, meu Deus do céu, meu filho, tem que comer. E se ele fala, não quero mais, ela fica triste. E ela sofre. Meu Deus. Infelizmente no sul da Itália também tem o quê? Menos ofertas de trabalho. Pois é, gente. Isso aqui é uma coisa que infelizmente acontece. Por quê? Porque não é uma zona ali italiana, né? Onde eles fizeram muitas grandes indústrias. Então acaba que o sul da Itália acaba sendo um pouquinho mais prejudicado e tendo uma economia, ó, infelizmente inferior a outras partes da Itália. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa falar sim, tá? Ah, Bery, então assim, eu não tenho nenhuma possibilidade de ir pro sul da Itália conseguir um emprego? Não disse isso. Diz que tem menos oportunidades, mas não disse que tem zero oportunidades. A gente precisa aí ter atenção com as informações que eu dou, hein? E só pra eu entender, assim, quais são as regiões que estão ali, né? Eu vou te contar duas regiões, tá? Sicília e Sardenha. Só pra vocês terem uma noção aí do que que é mais ou menos o sul da Itália. E vamos combinar que é maravilhoso, tá? Eu, pelo menos, adoro o sul. Vivo no centro, mas adoro de todo o meu coração. Minha mãe mora no sul da Itália. E o norte, velhinha? E o norte da Itália, como é que é? As pessoas são realmente mais frias, calculadoras, povo ruim. Não, gente, o povo não é ruim, não, tá? O que acontece é que, infelizmente ou felizmente, ali no norte da Itália tem muito mais indústria, tem muito mais trabalho, tem muita gente que tá migrando, né, realmente de outras regiões italianas pro norte da Itália. E as pessoas, muitas vezes, estão ali concentradas no trabalho. E, automaticamente, se você tá muito concentrado no trabalho, você tem menos tempo pra ali dedicar o seu vizinho, pra levar um bolinho pro seu vizinho. E o que acontece é que as pessoas pensam que no norte as pessoas são mais frias. Mas a verdade é que, simplesmente, a gente tem prioridades diferentes, tá? Antes que a gente continue aqui falando do norte da Itália, eu queria muito que você comentasse aqui embaixo qual é a região preferida, tá? A tua aí, ou a cidade preferida italiana. Eu quero muito saber. E, claro, dá um like no vídeo e aproveita aí e se inscreve no canal. A coisa bacana, né, é que no norte da Itália o clima, normalmente, ele é um pouquinho mais frio, né? Não que no verão as pessoas não morram de calor, porque, realmente, os invernos são bem frios, mas o verão, ele é bem quente. Mas aqui é aquele quente, assim, gente, que torra. Torra a tua vida. Mas é muito bacana porque a gastronomia, né, do norte da Itália, ela acompanha muito o clima. Então, o que eles fazem? Muita polenta, muita sopa, muita carne, né? Normalmente, ali também tem muita selvadina, eles falam, porque tem muito bosque. Então, rola ali, por exemplo, muita carne de javali. Essas coisas um pouquinho diferentes aqui. Tem muito também a cultura do, o quê? Do cogumelo, de funghi, né, no caso italiano. Porque quanto mais você vai pro norte, mais você encontra esse tipo de coisa. Não que você não encontre no sul da Itália, tá? Porque, realmente, aqui na Itália, é tudo muito misturado, tudo muito bonito. Mas são coisas que, normalmente, vocês vão subindo, né, pro norte da Itália, vocês vão encontrando com muito mais facilidade. Por exemplo, no sul, como eu disse pra vocês, como tem muito mar, muita praia, normalmente, ali, né, a culinária, ela é muito baseada, por exemplo, com peixe. Tem muito peixe, muito crostátil. Então, ó, gostosinho. E, verinha, assim, em relação à cultura, né, como é que é? Normalmente, o norte da Itália, ele é um pouquinho mais sofisticado, tá? A verdade é essa. Então, rola ali uma ópera, um teatro. É um povo um pouquinho mais sofisticado. Já no sul da Itália, o povo é mais nós, gente. É mais terra a terra. É bem mineiro. O povo gosta de uma sagra, a sagra da almôndega. O povo gosta de um vinho. O povo gosta de uma azeitona. O povo gosta de um barulho. O povo também, normalmente, é muito mais religioso no sul da Itália, tá? Então, festas de igreja, muita coisa. Então, assim, isso aqui também muda. No norte, as pessoas dizem, então, nossa, perdão, a ópera, a ópera, nossa, a ópera, tô atrasada. A ópera, eu começava a seis, são seis e um. Seis e um na ópera. No sul da Itália, ô menino, menino, quem que cê é? João, filho da Neide, né? Ô Neide, seu filho tá aqui, hein? É bem Minas Gerais, né? É bem Minas. E o centro, velhinha? E o centro da Itália? Gente, o centro da Itália, normalmente é muito mais histórico, tá? A gente encontra, por exemplo, Florença, a gente encontra Roma, tudo aqui no meio, tá? E, gente, essa região aqui também, ela é muito maravilhosa. Acaba sendo um pouquinho misturada, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo de Roma, que tá no meio dos dois. Roma não é nem tão acolhedor como o povo do sul, nem tão frio como o povo do norte. Então o que que saiu? Saiu o deboche. O povo de Roma é debochado. Eu posso falar pra vocês porque meu namorado, ele é romano. O povo debochado, tá? Então eles têm aquele tipo de humor ali, né? Que eles abraçam, eles fazem, eles dizem. Mas quando você menos espera, rola um coice, rola uma patada. É um povo difícil de lidar. É um povo complicado, tá? Mas é uma, gente, é uma cultura muito maravilhosa, muito baseada ali na literatura, tá, na história. Pra vocês considerarem que Roma, né? Florença, por exemplo, que são cidades que estão aqui no centro da Itália. São cidades maravilhosas, né? Eu acho que duas cidades, assim, realmente perfeitas aqui da Itália e estão ali. O povo, sim, ele é um pouquinho misturado e acaba sendo realmente uma boa mistura entre duas culturas, tá? A cultura do sul da Itália e a cultura do norte da Itália. Já que misturou tudo muito bem aqui, concentradinho. E, gente, vamos combinar que é uma mistura bem boa, tá? A culinária, ela é, assim, maravilhosa. Ela é gorda o bastante pro sul, mas ela, assim, ó, também é bem concentrada nos ingredientes como no norte. Então rola o quê? A carbonara. Né? Quando eu vejo vocês chamando de ocarbonara, eu fico o quê? Eu fico com dor no meu coração. Porque não dá pra escutar. Ocarbonara não dá pra escutar. Não dá. E, velha, o que os italianos pensam deles entre eles, né? O que o povo do norte pensa do povo do sul? Me conta. Normalmente rola uma rivalidade, sim, tá? Entre norte e sul da Itália. A verdade é que acaba que o povo do norte da Itália muitas vezes acaba desmerecendo um pouquinho o povo do sul, tá? Eles acabam falando que, né, tipo, o povo de Milão fala, ai, só Milão é Itália, né? O resto, pelo amor de Deus. Ou, senão, eles muitas vezes têm vergonha do povo do sul. Acontece isso. Porque eles falam que o povo do sul tá atrasado, sabe? O povo do sul ali, pelo amor de Deus, um povo que não desenvolveu ainda, um povo que só pensa em comer, em gritar, em festa, em beber. Chame de ruim, chame de ruim essa opção. Então, muitas vezes acaba isso. E o povo do sul da Itália, né, em contrapartida, pensa o quê? Que o povo do norte é muito metido. Que o povo do norte só pensa em trabalhar. Que o povo do norte não sabe viver a vida. Que o povo do norte não sabe comer. Então, acaba que tem essa rivalidade ali, né? E onde é que tá o centro em tudo isso? Como eu disse pra vocês, o centro lê a história. E as pessoas estão ali só pra visitar Roma, ó. Ô, meu Deus! Um coliseu. Que lindo gladiador. Ó, uma pessoa vestida de gladiador. Gracinha. É assim, gente. O povo do norte fica ali falando mal do povo do sul. O povo do sul fica ali falando mal do povo do norte. Mas a verdade, gente, é que você escolhe onde você quer morar. E a verdade também é que todo mundo é igual, tá? É claro que existe, sim, uma diferença cultural, mesmo porque as cidades ali do norte, né, as regiões ali do norte, elas estão muito pertinho de vários outros países, como, por exemplo, a Áustria, a França. Então, muitas vezes, acaba que tendo ali, realmente, uma grande diferença cultural, até mesmo no idioma. Já no sul da Itália, né, sendo também regiões mais quentes, o povo acaba sendo um pouquinho mais feliz da vida. Mas isso aqui são pequenas coisinhas. Eu quero muito que você comente aqui embaixo o que você gostou mais, qual seria a região perfeita pra você. eu, assim, de coração, falando de alma ou coração, eu iria pro sul ou ficaria realmente aqui no centro da Itália. Mas se fosse pra oportunidade de trabalho, realmente no norte tem muito mais indústria, tem muito mais oportunidade. É. O centro tem oportunidade, mas sem bagunça. Então, assim, é onde eu tô. Então é isso, pessoal. Dá um like no vídeo e se inscreve no canal. E eu ensinei vocês aqui direitinho no canal como escolherem a cidade italiana perfeita pra vocês. Então faz assim, clica no vídeo que tá aparecendo por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!